Quem pensa que a situação na terra indígena Yanomami é menos grave do que parece está muito enganado. A grave crise que encontramos aqui, na Kazai, é só a ponta de um problema muito maior, causado pela desassistência dos povos indígenas nos anos passados. A enfermeira e consultora técnica da Força Nacional do SUS, Júlia Branco, esteve em campo e se emociona só de lembrar das situações que presenciou. As imagens rodaram aí pelas redes sociais, que ela está vestindo o nosso casaco. Ela não está vestindo o nosso casaco à toa. A gente colocou o casaco nela porque era uma criança de 18 dias, uma criança desnutrida, que a mãe caminhou para chegar ao Paulo Base Sorococu para dar assistência para essa criança. Então, essa criança de 18 dias, ela estava hipotérmica. Então, na tentativa de aquecê-la ali, nas condições que a gente tinha, a gente colocou o casaco da Força Nacional do SUS para aquecer a criança. A gente enrolou ela no nosso casaco. Essa criança teve cinco paradas cardiorrespiratórias. E em um dos vídeos que também circula, você vai ver a gente falando, durante as manobras, ela mexeu, ela mexeu. Então, assim, foi o momento que ela teve o primeiro movimento ali. Enquanto a equipe realizava as manobras, ela teve uma reação. Ela faz parte da primeira equipe enviada pelo Ministério da Saúde em 15 de janeiro para diagnóstico da situação e descreve para a gente o que ela viu em campo. Também enfermeira e consultora técnica da Força Nacional do SUS, Juliana Lima, conta que a ação emergencial é necessária e urgente, mas é apenas o começo de uma política pública que precisa ser contínua. Porque estamos em um evento com múltiplas vítimas, um evento que é uma desassistência em massa mesmo. Muitos pacientes necessitando dessa atenção, desse cuidado mais intensivo. E a gente precisa fazer o quê? No momento da emergência, o primeiro etapa é a gente fazer a mitigação de danos. Atender o máximo possível, no menor tempo, e garantir uma segurança para ele que esse atendimento esteja sendo realizado de forma efetiva. Por isso, a necessidade de a gente trazer os voluntários, para compor essa equipe e a gente conseguir dar uma celeridade nesse processo de tratamento deles aqui. A cobertura completa da crise humanitária na terra indígena Yanomami você acompanha aqui, nas redes sociais do Ministério da Saúde e também no nosso site gov.br.saúde. e também no nosso site gov.br.saúde. e também no nosso site gov.br.saúde. e também no nosso site gov.br.saúde.